Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês Spider-Man 2. Último episódio, a gente teve o final do game, mas a gente ainda tem algumas coisinhas pra fazer aqui dentro do game também, galera. Então, vamos tá abrindo o mapa aqui, galera. No vídeo de hoje, a gente vai tá fazendo todos os experimentos da FEM, da Fundação Emily May. Começando aqui pelo Harlem, beleza, gente? Então, vamos lá, diretamente fazendo a nossa viagem rápida. Na verdade, não é do Harlem, sim do Central Park, por incrível que pareça, né? Mas, beleza, vamos fazer. Partiu. Invasão alienígena. É isso, galera, é isso. Bora. Partiu. É a única coisa de missão secundária que faltou a gente fazer, tá, galera? E aí, depois, o resto é, tipo, comprar traje, esse tipo de coisa. Boa. Ô, louco. A gente queria que desce uma volta com a bicicleta, passando por 10 pontos de controle pra medir as métricas reais da bateria. Vai pro bicicletário no Central Park e pega uma. O seu trajeto vai dar acesso. Beleza. Pelo menos os cientistas podem trabalhar de casa depois que a Fundação foi destruída. Não é nada demais. Isso é uma parada interessante, que a gente já podia ter feito essa missão e a Fundação, ela ainda não estaria destruída, tá ligado? Interessante, mano. Mudaram o diálogo e tal, né? Partiu. Hihihi. Tá. É só passar nos pontos de controle? É só isso mesmo? Um passeio no parque? É, pra gente ver o mundo também, né, galera? Porque olha só como tá bonito esse Central Park, cara. Olha só, vai ter um show hoje. Bora, Peach. Ah, tão montando o palco ali, ó. Eu, MJ e o Harry já fomos em uns shows incríveis no parque. Aquela placa vai dar uma boa rampa. Cê é louco? Não, até pra pegar o ar. Lambosa? Eu e o Harry já fomos em shows aqui todo verão. Quem sabe vai pra gente retomar essa tradição. Checando? Ah, e esse diálogo eles esqueceram de trocar, né, galera? Sem spoilers pra quem não acompanhou ainda o final do game, né? Isso não é bom. Eu acho que não era pra bike soltar fogo de artifício. Isso é perigoso. Desse jeito a bateria vai super aquecer e explodir. Eu tenho que chegar logo na estação de bike. Pra ela soltar a carga com segurança. Tá dando ruim, mano. Tá dando ruim. 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 Galera, tem que sair da frente, mano. Sai da frente, galera! Rapaz do céu! Que situação, hein? Que situação, meus amigos. Caraca! A ponte tá bloqueada. Tenho que dar um jeito de chegar ali. Nossa senhora! Tão bom! Nada é demais, né, galera? Mas eu tenho que contar pra doutora Wen que um curto-circuito pode ter causado uma avalanche térmica. Isso não aconteceu no laboratório. Eu acho que foi a flutuação de temperatura externa. Energia no Central Park concluída. Mano, que doideira, cara. Isso aqui foi coisa doideira mesmo. Temos aqui os drones abelhas no Central Park. Mais uma, né, galera? Missãozinha aqui do experimento da FEM. Partiu. Partiu. Chegamos. Tá. Agora ensinamos pros drones o que fazer na natureza. Depois que você se instalar, essa gravação vai continuar. Tá. Tá bom. Bora pôr a mão na massa. A gente vai destruir, né? Tem duas partes. Primeiro, você tem que ensinar pro drone o alvo dele pra proteger nossas mamangabas. Beleza. Bora treinar uns drones abelhas. Ai, você tem que fazer isso antes que acabe a carga do drone. A gente ainda tá mexendo nessa parte. Desculpa. Saque. Bora. Não, valeu. Vespas famintas. Até rato come abelha? Caralho, véi. Jelzinho, vespas assassinas. Aí. Coitado do ratinho, mano. Rato come qualquer coisa mesmo. Coitado do ratinho, cara. Só fazer isso, né? Você conclui o conjunto de dados. Na segunda parte da prova, você vai ensinar o drone a identificar e marcar os melhores locais para os números. Apelha imobiliária, aí vamos nós. Na segunda parte da prova, você vai ensinar o drone a identificar e marcar os melhores locais para os números. Apelha imobiliária, aí vamos nós. Procure as bandeiras. São lugares de relocação ideais. Agora sim, né, galera? Bora lá. A gente marca aqui. Apelha procurando casa. E marca ali atrás mais uma, né? Só mel. Você concluiu o conjunto. O drone vai voltar sozinho e transferir os dados. Valeu, Peter. Aí sim, galera. Pô. Drone Isabeles do Central Park. Hihihi. Beleza. E fechamos aqui, Central Park. 100%, né, galera? 100% Fechou. Aqui fechou também. Aqui fechou também. Midtown fechou também. Aqui ainda não. Mas beleza. Tá de boa. Partiu, então, Botânica em Little Tokyo. Lá na... Experimento da Fênia. Em Chinatown, galera. Partiu. Partiu. Bora fazer. Bora, galera. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer nessa aqui, né? Fico feliz por contar com você. A gente se juntou aos seus amigos do Festa para alimentar a comunidade. E vamos começar melhorando os jardins. Colete algumas amostras de plantas locais e use o nosso combinador gênico. Beleza. Beleza. Coletar amostras, combinar genes, alimentar as pessoas. Acho que dá pra melhorar isso. Bora procurar as melhores amostras. Belezura. Colete amostras. Ahn... Tá. Seria tipo isso aqui, galera? Ok. Aí a gente tem aqui do outro lado... Umas laranjas? Parecia laranja, né? Aqui do outro lado... A gente tem... Alguma coisa. Uma erva daninha. Famoso mato. Voltamos pra mesa? Rapaz, o que é que eu tenho que fazer aqui, mano? Calma aí. A gente consegue girar ela? Tô louco pra ver isso crescer. Eu não consigo conectar ali, velho. Eu não consigo botar mais nada ali, meus amigos. O que é que eu tenho que fazer, mano? Eu tô perdido. Bom, calma lá. Deve ter alguma parada com as conexões, né? Será que não? O que tem uma conexão, eu consigo deixar... Aliás, tem que ter três aí na direita, né? Ele não gira, correto? Tá. Ele realmente não gira. Então, se tem que ter três conexões, a gente consegue colocar o sol ali. Aí aqui a gente consegue colocar aqui. Aí aqui a gente consegue colocar aqui. E aqui a gente consegue colocar aqui. Agora eu entendi. São as conexões ali, galera. Sucesso. Fizemos uma mistureba aí, pô. Ah, legal. Deu pra fazer umas sementes híbridas ótimas pra eles. Só tenho que preparar o lugar pra plantar. Bora otimizar a água. Preparar o jardim? Opa, tenho que consertar isso. Eita, que deu zebra aqui, velho. Fechou? Acho que é isso, né, galera? Ué, onde mais tá vazando água aqui, cara? Pelo visto... Ah! Acho que assim tá bom. Prontinho. Botânica em Little Tóquio. Ó, completamos Chinatown também. Bom demais. Mas é isso, galera. Finalizado aqui. Aqui a gente também tem algo bloqueado no Financial District. Partiu, então, em Downtown Brooklyn. Temos um experimento pra gente fazer? Bora! Bora, meus amigos! Fechou. Vamos ver. Chegamos. Essas turbinas de vento são pequenas, mas potentes. Em corrente de alta altitude, elas são uma possível fonte autossuficiente de energia limpa. Eventualmente, elas vão ir e voltar pra uma base. Mas agora procuramos uma maneira de colocar elas pra fazer um teste inicial. Tá bom. Acho que dá pra colocar elas na altitude certa, com as asas de teia. Legal. Eu adoro voar em Brooklyn Heights. Tá. Energia em Brooklyn Heights. A gente tem uma altura necessária, galera. Acho que é só vim voando por aqui, não? Só as asas de teia não são o suficiente. Preciso de um empurrão. No cruzamento entre a Cortes e a Montague, bate muito vento. Já perdi vários papéis andando por ali. Vou usar como um túnel de vento natural. Tá. Aqui é bem alto. Ah, entendi, galera. Como turbinas tão pequenas geram tanta energia? Boa, turbinazinha! Lá vai! Mais uma! Tem algum lugar que eu tenho que largar essas turbinas, ou pode ser qualquer lugar, velho? Agora sim! Ótimo! Foram lançadas bonitinho. Agora eu vou... Uma turbina tá com problemas? Quê? Como? Vou verificar isso. Drona e estalão tão atacando a turbina. Eu tenho que impedir. Então vamo, então vamo, mano. Vocês de novo? Eu queria que a gente parasse de se esbarrar. É só ficar fora do nosso caminho. Ah, sério? Eu tô no caminho de vocês? Já eras? Beleza. Acabou. Hora de colocar a turbina de volta no lugar. Pronto. Tudo funcionando. Energia em Brooklyn Heights completa. Caraca, que doideira, galera. Mano! Eu achei que eu tava fazendo tudo errado, mas era literalmente só pegar a altura e largar as turbina mesmo. Então tava certo no final das contas. Mas, beleza. Completamos. Agora vamos lá pro Drones Abelhas no apiário do Queens. Vai, tio. Little Odessa aqui, né, galera? Eita, quase bugou ali. É Little Odessa mesmo, né? É. No momento eu achei que tava falando bobagem, mas é isso aí. Opa, tamo junto. Tá bom, então bora começar. Hora do tiro ao alvo. Abelhas guarda-costas, edição Queens. Isso é abelha maneira. Isso. Isso aí. Ó, abelhas do Queens. Até abelhas tem bairros. Ó, o rato. Vamos lá. Cadê o ratinho? Dois ratinhos aqui. Predador desconhecido avistado. Opa, o que que é isso? Melhor dar uma conferida. Oxi. Opa, aquele pássaro. Não, o passarinho, velho. Opa, aquele pássaro. Não, o passarinho, velho. As colmeias. Tentando comer as abelhas. Aham. O Herófes albicoles. O abelharuco de garganta branca. Parece que o nome já diz tudo. Tentamos plantar esse pássaro pra ele voltar pro lugar de onde veio. Será que o drone pode ajudar? Beleza. Agora eu posso dar uma ajudinha pro pássaro dar no pé. Perfeito. Assim já dá pra incomodar o pássaro sem machucar. Se eu descobrir de onde ele veio, dá pra ver se tem outros. Caralho, mas daí nós vai perturbar? Se ficar parado, não dá pra te seguir. Se mexe. Que isso, mano? A gente tá perturbando o passarinho, cara. Coitado. Há um empurrãozinho. Lamentável, Peter Parker. Aí você tá vacilando, velho. Vai, vai, passarinho. Continua indo, carinha. Tenho que disparar pra ele voar. Bora, passarinho. Não posso deixar você sair comendo as abelhas do Queens. Seu abelhão. Olha aí o viveirinho do passarinho. Então você mora aqui? Você deve ter dado fora pra procurar um lanche, né? A porta tá aberta. Melhor fechar. Consegui. Tá bom. Acho que eu terminei por aqui. O drone vai voltar pra base logo, logo. Tá bom, então, né? Tá bom. Eu não sei se os pássaros que comem abelhas são uma ameaça na cidade toda, mas vou falar com o Yang. A gente deve acertar os drones pra procurar coisas assim. Coitado do passarinho, né, galera? Mas beleza. Mas beleza, né? Vira o Odessa completíssima também, galera. Muito bom. Pois é. Agora, a princípio, a gente não tem mais nenhum experimento que está aparecendo. Só que agora, ó, a gente completou todos eles. Apareceu mais um lá em Hell's Kitchen. Botânica em Portside. O que mais que apareceu pra gente? Apareceu mais um aqui no Downtown Brooklyn. Drones e abelhas no Prospect Park. E acredito que sejam esses dois os últimos, se pá. Então partiu lá, galera, pra Hell's Kitchen fazer o Botânica em Portside. Bom, daqui a pouco até tem mais, né, do que esses. Isto, garotinho. Podemos. Pô, é o esgoto aí, né, velho? Tem um esgoto do capeta aí, caralho. A gente tem que destruir... As células maléficas. Sem destruir as boas, né? Só que aqui, eu acho que eu tenho que desfazer. Eu tenho que destruir aqui, ó, galera. Isto. Beleza. É isso. Parece que o patógeno costuma afetar plantas no rio. Mas os peixes são imunes. Acho que encontrei a cura. Bora combinar os genes. Facinho, então. Um pouco de engenharia genética dá pra deixar vocês imunes ao patógeno que nem os peixes. Agora eu só preciso de uma boa amostra. Aqui, peixinho, peixinho. Peixinho, peixinho. Eu prometo te devolver pra água em uma batida de nadadeira. Esse não vai servir. Vou pegar outro. Pegamos o peixinho. Esse vai? Espécie errada. Vai lá. Fechou? Fechou? Uma espécie de perfeito. Perfeito. Agora tenho que pegar e combinar com as plantas. Perfeito, galerinha. Tá bom, minhas verdinhas. Hora de cuidar de vocês. Olha aí que interessante. Olha aí que interessante, meus amigos. Vamos lá. Vamos ver. Combinamos aqui a água. Aí a gente consegue colocar, por exemplo... Peixe aqui. Aí a gente pode pôr... Para combinar o gene desse peixe com os seus genes de planta, vocês podem ficar imunes ao patógeno... Na verdade, eu vou remover esse aqui, galera. Um que tenha dois... Posso fazer o contrário, né? Eu sei que vocês não me entendem, mas podem confiar. Vou colocar esse aqui, aqui. Isso vai ser. Aí coloco... Vocês vão deixar a comunidade bem mais saudável. Aqui até daria. Dá para conectar com o primeiro lá. Dá para conectar um assim. Aí ele tem quatro coisinhas. Tem quatro coisinhas. Aí aqui tem três coisinhas. E aqui tem três coisinhas. E agora, para finalizar... Mais um. Fechou. Deu bom. Os isquinhos, né? O Festa vai poder usar isso. Estou louco para ver elas crescerem. Vocês vão melhorar logo, logo. Fazer um zonzinho legal esse ali, galera. Gostei, pô. Achei interessante. Mas acho que finalizamos aqui, né? A missãozinha. Não está aparecendo nada, mas... A princípio, a gente finalizou. É. Finalizamos. Que delícia! Que delícia, meus amigos. Então, partiu, pô. Partiu, partiu. Chegou a liberar até mais um aqui embaixo, no Financial District. Que é o Botânica and Two Bridges. Partiu fazer ele agora? Sobrou ponto de técnica, né, mano? Estão sentindo a mudança no ar? Ele está... JJJ! Eu não quero papo agora, não, velho. Me desculpa, mas vai embora. Fazer as missãozinhas aqui em paz, né, galera? Pelo amor de Deus. O Foster. Oi, Peter. Como pode ser dessas mandiocas que estão vivas e bem robustas? Ô, grande mandioca. ...devagar para a produção de alimentos. Queremos hibridizar elas com uma variedade mais... ...hibridizar. ...da sua ajuda. Planta de mandioca crescendo devagar demais, é? Melhor ir para a ESU. Uma professora de lá acabou de descobrir uma variedade nova com um crescimento impressionante. E um ótimo ídolo. A variante rara de mandioca asiática cresce, que é uma loucura. Só preciso de uma folha para combinar com a nossa. A professora sempre gosta de aplicações práticas. Ela vai adorar uma colaboração. ...alguém roubou a planta de mandioca? Lamentável, viu? ...talvez ainda tenha vestígios de pólen no ar. Lamentável isso aí, galera. ...que essa planta poliniza pelo vento. Ela libera tanto pólen que eu consigo ver por onde foram. Bora seguir esses ladrões de mato. Certeza que foi os drones de novo. ...aí tá ela. Foi nada. ...pô, parece uma planta celebridade. Pô, os caras roubam mandioca na cara dura, velho. Vamos lá no banho, velho. Eu vou dar o sangue porque o Spider... ...ele quer a planta. Vou tudo apanhar agora pra parar de ser trouxa. Eu preciso dessa planta pra um experimento que vai gerar alimento pra Nova York. Já pra entender? Não? Sério? Vamos te parar de qualquer jeito. Que tipo de coisa é essa? Acho que o nome científico é Bandidos em Cana. Agora cadeia a planta. Eu não me afastei tanto. Tá bom, amiguinha. Uma parada rápida no Festa e depois você vai pra casa. Bora devolver a mandioca, velho. Peguei uma mandioca. Ainda bem que a gente comprou esse plano horrível pela raiz. Você viu o que eu fiz? Ah, sabia que você ia curtir. Ficou legal. Ficou legal a piadinha. Caralho, que doideira, mano. Parker, para de falar com a planta. Que isso, mano? Agora eu preciso de um pouco do seu material genético mega especial pra ajudar suas primas a crescerem. Tá, vamos lá. A gente precisa de genes de crescimento da nossa amiguinha aqui. Solzinho, né? Importante. Olha ele ali! Ah, não. Vocês não vão tocar nisso. Que isso, mano? É bem especial pra vocês. Cadê? Daquela máquina. Não vive em fé. O Spike não se acha tão esperto. Eu disse isso? A gente te seguiu até agora. Olha esses caras, mano. Que bando de cretino, pô. Vamos lá. Pô, estamos solzinho. Aí dá pra colocar a aguinha aqui em cima, correto? Aí agora a gente consegue colocar... Vamos ver. A plantinha aqui. Aí a gente bota outra plantinha aqui e outra plantinha aqui. Que delícia. Salvou uma mandioca. Saúda, uma mandioca! Tá aí, ó. Pronto. A planta vai ficar protegida nessa bancada de trabalho até a ESU aumentar a segurança na estufa. O Festa vai melhorar mesmo a produção da colheita com os híbridos novos. Muito bom. Muito importante, né? Muito importante. A gente não tá recebendo, né? A finalização da missão em si, galera. E, pô, esses pontos de técnica que eu tô... Maluco. Por que a gente tem cinco pontos sobrando se não tem onde gastar? Calcularam mal a parada, se pá? Vamos lá, galera. Possivelmente o último experimento da FEM em Dalton, Brooklyn. Drones e abelhas no Prospect Park. Tá legal, Yanji. Tamo manjando já, tamo manjando já. Bora treinar a mira. Tio peguei. Menos um. Eu me sinto meio mal, tá ligado? Matando os ratos, véi. Eu sei que rato é conhecido como uma praga e tal, mas, pô... Dá uma dózinha, né, galera? Marcar os locais da colmeiazinha? Eu vou em pé. Cheguei. Bora, voltar pra garagem. Que isso, mano? Alguém roubou o drone? Eu vou até aquele lugar antes que escureça. Ver se dá pra descobrir pra onde levaram. Não vejo nada. Nem ninguém. Aquele pessoal tava falando de uma garagem. Tem algumas por aqui. Se eu achar certa, eu vou poder me reconectar com o drone pelo telhado. Mano, roubaram o nosso drone, véi. Não deve ser aqui. Que doideira, velho. Fui demais, fui demais, galera. Fui demais. Me emocionei. Sem sinal. Não pode ser aqui. Vai ser na última. Opa. Opa. Mas não tá se mexendo. Aê. É aqui. Dá pra se conectar com o sinal de vídeo. Que lugar é esse? E mais importante, como é que eu entro? Tem várias gaiolas aqui. Mais abelhas. Eu não sei por que esses caras estão juntando abelhas, mas elas não merecem ficar trancafiadas aqui. É melhor ativar o modo laser sônico. Bora lá. Uma mão lava a outra. Eu liberto as abelhas, e elas me... Opa. O produto é um chame! Tira daqui! Aí sim, hein, mano. Olá, olá. Vamos conhecer os novos conductores do... Chute na carne! Fire! Drone, modo de segurança. Vem pra casa! Ele não vai me encher a gente. Eu não vou ficar que nem você. Vamos, Drone. Eita, nois! Tomei um porradão do Brutamontes, cara. Uh, agora acabou. Yang tem que saber desse esquema de tráfico de animais. Não é bom pra saber... Completamos todas as áreas do mapa, né, galera? Em 100%. O da Sam, ele mei. Partiu. Acho que é na casa do Peter aqui, mano. Oi, eu só queria te avisar que chegou um pacote pra você aqui em casa. Tá bom. Eu coloquei na garagem pra você. É do... Norman Osborn. Ah, interessante. Valeu por avisar. Tá. Essa parte em específica da missão aqui, galera, a gente só consegue finalizar ela quando zera o jogo, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês. Todo o resto que eu fiz aqui antes é habilitado no momento que você habilita as missões mesmo. O que que é isso? O Harry queria que você tivesse isso. Ficasse com isso. Dizem que não é bom plugar um pendrive desconhecido. Mas eu conheço o Norman. Eu acho. Vamos ver do que se trata. Peter! Olha aí, mano. Eu juntei essas coisas pra você porque eu sabia que quando a gente passasse... Por essa maluquice toda, eu ia querer te dar elas. Mas na verdade, eu não sabia se eu ia estar aqui pra isso. Harry. Depois que a fundação Emily May foi... Destruída pelos cançadores do Craven, eu fui ver o que dava pra recuperar antes do lugar ser fechado. Na caixa tem uma casca da árvore da minha mãe. E uma das flores da May. Se você fundir os genes das duas coisas... Talvez gere uma planta aqui das sementes. Nossa. Beleza, tá bom. Legal. Legal. Vamos lá, então. Último puzzle aí pra gente. Vamos colocar quatro, galera. Esse aqui vai ser curioso, né? Como a gente vai fazer. Mas vamos lá. Vamos dar tentativa e acerto também. É um de cada, né, galera? Agora, aqui eu preciso colocar o solzinho. Vamos tentar assim, então, galera. Quatro. Começar pela planta e pela água. Quatro, quatro. Fechou. A gente pode botar o sol aqui. Três. E aí só falta... O H. E aí o H não fechou, pô. Mas e se eu fizer o contrário? Eu fizer assim. Aê, galera. Aê, meus amigos. Ué. Por que não deu certo? Não, um de cada. Por que não deu certo assim, mano? Tem que completar, será? Cacete, mano. Tô numa encruzilhada aqui, galera. Estou numa encruzilhada, pô. Ué. Eita, rapaz. No que que eu me meti aqui, meus amigos? Acho que fechou aqui agora, né? Boa, galera. Conseguimos! Tinha que completar tudo, fazer toda a ligação. Tinha que completar tudo. Lembra daqueles drones abelhas que a gente pegou da pesquisa de campo? É só reconfigurar eles pra plantarem as sementes pela cidade. Você é genial, Harry Osborn. Tá bom. Vamos colocar as abelhas pra trabalhar. Beleza. Eu sei, eu sei. Vai levar anos pra gente ver o resultado. Vai saber onde a gente vai estar daqui a uma semana. E daqui a anos, então. Por isso eu fiz essa simulação. Caraca, olha que bonito, mano. É tipo flor de cerejeira, né? Eu te amo, Pete. Mesmo. E eu sei bem que a fundação não vingou. Mas eu não teria entrado nessa com ninguém além de você. Aposto que quando você receber isso, a gente já vai ter aberto outra fundação. Do zero. É nóis, cara. Bonito esse final, hein, galera? Ah, pra terminar, eu tenho mais uma coisinha pra você. Espero que goste. Te amo. Que traje é esse, mano? Que coisa mais horrível. Fundamental. Mano, que traje horroroso, cara. O que que é isso, mano? Meu Deus, galera. Rapaz. Mas tá bom. Foi o Harry que deu. Tá ótimo. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Beleza. Galera, com isso, a gente finalizou o game em 100%. Tá? 100%-aço, galera. Não tem mais nada pra gente fazer no game. Além de platinar, obviamente, com os troféus aí que tem aí espalhados pela cidade. Troféus simples, fáceis que eu vou estar trazendo num próximo vídeo aqui pra vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, ajuda demais todo o nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, galera. E até mais.